Gente, eu gostaria de fazer aqui um testemunho, iniciando minha fala, sobre o Jota Costa, sobre o que eu conheço do Jota Costa, sobre o que eu acompanho do Jota Costa. Jota Costa é um cidadão de bem, do bem, ele vive em função de servir, que é uma pessoa direita, honesta, sobretudo, a quem se pode entregar ouro em pó. Então, é uma pessoa que tem ideias, que está preparado para ser vereador de Itatinga. Eu, Marcos Tavares, assino embaixo pelo Jota Costa e peço a vocês que vocês vêm. 25255, esse é o número do Jota Costa, uma pessoa que, como ele falou, sempre acompanhou o trabalho do meu pai e da minha mãe, e ele entende como é que se trabalha, quando se tem compromisso, quando se gosta das pessoas e quando se quer ver o progresso da terra. Então, além dele ser trabalhador, inquieto, ele chega a ser inquieto na lida dele, nas atividades dele, para fazer acontecer, fazer as coisas darem certo. E ele é um cara apaixonado pela Itatinga, sobre todas as maneiras que a gente possa analisá-lo. Então, ele, com certeza, é um dos melhores nomes dos nossos quadros de candidatos a vereadores, sem dúvida, um grande vereador pai Itatinga, volta a dizer assim. Obrigado.